Não vai acabar não! Eu vou apagar a conta dele! Vai, vim, eu tô fazendo tudo! Vai, vim! 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 Vim! Vai, vim! Vim, vom! Vem, vem! Essa recruiting é a maioria? Sim! Tu tá fazendo todo o que eu estou fazendo? Mas, vim. Eu quero isso. Ok, vim! Ah, vai, vim! 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 O que é que ele falou! o 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